Aproximar os artistas, mesmo que virtualmente, para encontros musicais em tempos de pandemia. Quebrar as barreiras geográficas impostas pelo distanciamento social. Em síntese, essa é a proposta do Festival Nem Tão Distantes, que reúne um seleto grupo de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes vertentes em sete encontros especiais transmitidos online. O festival é uma iniciativa da Charrua Produções Artísticas, contemplada com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, do governo federal, por meio do PROAC e da Secretaria de Cultura do governo do estado de São Paulo. O violeiro Noel Andrade preparou um show inédito para o festival, mas não veio sozinho para mostrar as canções. Vem acompanhado de Edu Malta no contrabaixo, Adriano Grineberg no piano, escaleta, e Carneiro Sândalo na bateria, com vocais e direção musical de Felipe Câmara, também na guitarra. Trazendo uma ancestralidade aliada ao folk rock e o blues, que fizeram seu som cruzar o Atlântico para se juntar ao grande percussionista Fábio Freire, seu convidado especial para esse show. Noel abre caminho para o lançamento de seu terceiro álbum, Mundano, com participação de Zé Cabaleiro, Mustache e os Apaches, e Folk na Kombi. Anteriormente, lançou com a lendária banda Blues Etílicos o CD Canoeiros, sobre a obra Imortal de Tião Carreiro. Seu primeiro CD foi o premiado Charrua, com o prêmio Catavento, prêmio Rosine, e duas indicações para o prêmio da música brasileira, de melhor disco e melhor cantor regional. Fábio Freire aprendeu a tocar a tabaque ainda criança. Recebeu sua formação em harmonia e improvisação no Conservatório do Brooklyn Paulista, com Amilson Godoy e Roberto Sion. Trabalhou com músicos como Filó Machado, Décio Marques, Zé Gomes e Amandu Costa, Célio Barros, a banda Placa Luminosa e Nemato Grosso, na abertura do primeiro Rock in Rio, em 1985. César Camargo Mariano, Renato Teixeira, Raul de Souza, João Bosco e Tom Zé. Não tem nem o que comentar sobre esse time, né? Posteriormente, mudou-se para Suíça, onde prosseguiu com inúmeras parcerias de imensurável valor artístico e cultural. Com vocês, Noel Andrade e banda, com participação do percussionista Fábio Freire. Que bom encontrar os amigos, meus parceiros, grato pela oportunidade de fazer parte desse evento, de trabalhar e produzir um show em um tempo tão diferente como estamos vivendo. Obrigado, Mariné e Moshizuki, pela parceria, Charrua Produções, ao PROAC, através da Lei Aldir Blanc, meu carinho especial a todos envolvidos nessa produção. Beleza? Vem, acompanha o show com a gente. Vai ser demais. Vem, acompanha o show com a gente. Clário. Clário. A passarada acorda fazendo festa e a natureza sorrindo. A vida no campo é fruta madura, amizade é coisa pura, é mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite Café com queijo, eu gosto de um requeijão Vou lhe falar, não troco essa vida Por nada nesse mundo, não saio desse lugar Quando é meio-dia, a cigarra enche o mundo de som Com a maior alegria Anoiteceu a prosa do compadre, o biseu Foi a moça que comeu A vida no campo é fruta madura Amizade é coisa pura, é mel no coração Gado no curral, cuscuz com leite Café com queijo, eu gosto de um requeijão Vou lhe falar, não troco essa vida Por nada nesse mundo, não saio desse lugar Safavio Amizadeu 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 Não saio desse lugar Amizadeu É melhor Bandeu Amizadeu Legenda Adriana Zanotto 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 Eu quero apanhar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto